O assunto que eu vou falar hoje é entropia, mas quando eu falei com o Roberto, a gente combinou que eu vou fazer algo bem introdutório, então não vou assumir que vocês sabem probabilidades, então a metade vai ser uma revisão rápida de probabilidades e a outra metade vai ser uma introdução em entropia. Mas talvez se vou assumir um pouco, talvez que vocês já fizeram análise, um pouco de teoria da medida, só talvez quando falem alguma coisa de integral, mas é bem pouco. Então, e sobre o tópico de entropia, talvez eu pretendia fazer mais coisas, mas quando vi que já estavam em 25 páginas, eu decidi parar. Então eu parei assim, tipo, abruptamente, não dá para ver um momento claro que eu vou deter a fala. E bom, se der a oportunidade de fazer depois, na continuação, também seria legal daqui a alguns meses, talvez, sei lá. Porque, de fato, eu gostaria de mostrar aplicações na combinatória e acho que a gente não vai chegar nem de perto nisso. Então, ok, vou começar falando de probabilidade discreta. Então, para quem não viu probabilidade antes, a teoria começa, tipo, como a teoria da medida. Você tem um espaço de probabilidade onde você define seus eventos e vai ter uma medida, que vai ser uma medida de probabilidade, porque a medida total vai ser um, ela está normalizada. Então, como a gente está em probabilidades discretas, vamos supor que o espaço de probabilidade que você tem é finito e qualquer subconjunto dele é um evento. A gente não vai entrar em coisas de mesurabilidade, etc. É tudo finito. Então, o primeiro conceito que a gente tem que aprender em probabilidades é sobre independência. Então, quando a gente fala de independência, podemos falar tanto de eventos independentes como de variáveis aleatórias independentes. Ambos são úteis e são usados na entropia. Então, você fala que tem dois eventos, A e B, e eles são independentes, se a probabilidade de que os dois aconteçam é o produto das probabilidades de cada um acontecer. Então, essa regla de igualdade aqui não é geral. Isso significa que os eventos são independentes. E, bom, quando você tem mais eventos, o conceito de independência fica com mutuamente independentes. E você, então, como verifica que eles são independentes? Então, você tem mutuamente independentes. Você tem que provar que para todos os conjuntos dos índices, os índices vão de 1 a TN, a probabilidade de todos esses eventos acontecerem é o produto das probabilidades independentes, individuais. Então, esse é o jeito de definir mutuamente independente. Mas a ideia de independência tem uma intuição. Então, você pode imaginar que tem dois dados, o dado 1 e o dado 2, e você está aliando para o evento A, que fala o dado 1 dá 6 e o dado 2 dá 5. Então, independência, basicamente, para você, significa que um evento não tem nada a ver com o que acontece no outro evento. se os dados são justos, em algum sentido. Outro jeito de falar isso, que o fato de que o dado 1 dá 6 e o dado 2 dá 5 não tem nada a ver um com o outro, é que se você sabe que se o dado 2 dá 5, isso não diz nada para você, de novo, sobre o dado 1. Em algum sentido, saber a informação de B não faz diferença para A. para a informação do evento A. Então, para formalizar isso, a gente pode falar de probabilidade condicionada. Então, a probabilidade condicionada vamos definir em um evento. Você fixa um evento B, como o evento que tínhamos visto antes, e vamos definir uma nova probabilidade para esse evento B. é a probabilidade de ponto condicionado em B. Então, ela é definida do seguinte modo, como está aqui em azul, a probabilidade de A, A em subconjunto qualquer do espaço amostral, condicionado a B, é a probabilidade de os dois acontecerem, dividido entre a probabilidade do B. Então, essa divisão que a gente faz aqui é feita para que, de fato, a nova probabilidade que você está definindo tenha massa total 1. Ou seja, é uma medida de probabilidade com massa total 1. Ok, então, com essa nova linguagem introduzida, você pode dizer que um evento A e B são independentes, se a probabilidade de A condicionado a B é a mesma que a probabilidade de A, e vice-versa. Então, em algum sentido, está falando que a probabilidade de A, quando você sabe ver, continua sendo a mesma. Nada mudou. Ok. A ideia... Talvez vou parar um momento para não ficar só falando. Então, talvez possa perguntar para o Roberto, aos alunos, se essas coisas vocês já viram antes em curso de graduação, está muito... Está ok? Alguns, sim, eu não sei, os outros, talvez os outros possam. Está bem tranquilo. Ok. Então, talvez vou falar, então, um pouquinho mais rápido sobre essas coisas para ganhar tempo. Perfeito. Então, agora, a gente vai pegar uma variável aleatória. Então, uma variável aleatória vai ser discreta, o espaço mostrado é discreto. E, bom, aqui, escrevendo, eu acho fácil escrever x e aqui a imagem como chi. Mas, mas depois vou ficar com chi, x, chi pequeno, e acho que vou ficar meio confuso falando. Mas, ok, espero não confundir muito vocês quando eu fale. Talvez eu vou ficar confuso. Então, aqui, o x vai ser, por exemplo, quando você joga um dado e obtém um resultado e os eventos vão ser denotados por x pertence a e. Mas, essa é uma anotação. De verdade, a gente sabe que o que está falando é que no espaço mostrado a gente está fazendo o conjunto dos w, dos w, os omegas, tal que a imagem pertence ao evento e no chi. Então, usando essa anotação, a gente só vai escrever probabilidade do evento x pertence a e. Não vamos escrever toda a linguagem. Mas, ok, uma das coisas mais importantes sobre as variáveis aleatórias é que muito do que a gente se importa da variável não é como ela é gerada, senão sobre a distribuição. Então, para uma variável aleatória x, a gente pode definir uma nova probabilidade que é a distribuição de x e ela é definida do jeito mais natural. Então, a probabilidade x do evento e vai ser igual à probabilidade do evento x pertence a e. então, quando a gente está interessado muitas vezes em entender quantidades estadísticas do x, mesmo a entropia, a gente está pensando, na verdade, na distribuição de x, não necessariamente em como você gera o x. então, a gente vai introduzir essa anotação que estou marcando aqui, x, ti, d, d, y, isso significa que a distribuição tanto do x como do y é a mesma, então, na minha cabeça mais ou menos significa que as variáveis aleatórias são equivalentes, quase a mesma coisa. também vamos a dizer que na variável aleatória é real quando a imagem da variável aleatória, os valores que toma, estão dentro do conjunto dos reais. E, bom, como a variável aleatória em geral é uma função, pode pensar função mesurável, então, a gente sabe integrar essa função, então, a gente, para nós faz sentido escrever integral de x respecto da medida p, que seria a medida de probabilidade, mas, no caso finito, isso se pode escrever como um sumatório, é um sumatório ponderado de x nas probabilidades. Então, a esperança é precisamente isso, a gente vai ver a esperança como um número, uma quantidade estadística, que é precisamente a integral de x, mas, isso é do ponto de vista da medida p. Se a gente pensa no ponto de vista da distribuição de x, talvez o mais natural é o que está escrito aqui, com caneta, é o sumatório das probabilidades de um x ser um resultado vezes o x. Aqui, a gente está pensando em que a variável aleatória toma valores reais. Então, essas são as caras que tem a esperança, tanto dentro da medida original, p, e tanto na medida de distribuição. ok, então, bom, um jeito de pensar na esperança também é pensar que ele é um operador que leva no mundo das variáveis aleatórias nos números reais, e ele é um operador porque, de fato, tem propriedades de linearidade, etc. Como eu falei antes, uma vez, ok, a gente define esperança, tudo bem, mas agora estamos interessados de novo na ideia de independência, então, se você tem duas variáveis aleatórias, você pode falar que elas são independentes ou ortogonais, se a probabilidade de que x pertence a um conjunto A e y pertence a um conjunto B, é o produto das probabilidades, é bem parecido com relação à independência de eventos. E, similarmente, então, quando você tem uma coleção de variáveis aleatórias, você pode falar de independência, quando a probabilidade de muitos eventos do tipo x pertence a acontecem, é o produto das probabilidades de cada um. OK, então, a ideia de independência com entropia é bastante forte, a minha intenção quando fiz estas definições era em algum momento falar a conexão entre juntar variáveis aleatórias independentes com a ideia de entropia, mas acho que não vou chegar tão longe, mas, bom, é uma revisão geral de probabilidades. O que se vou tentar falar é sobre determinismo entre duas variáveis aleatórias. Mesmo em entropia eu vou tentar chegar a isso, sim. Então, a filosofia talvez é a seguinte, você tem uma variável aleatória qualquer, você faz operações nela, transforma isso em outra variável, então, para você essa nova variável também é uma variável aleatória, isso acho bastante natural, porque você não sabia nada da variável inicial. Então, para formalizar isso, então, vamos pegar uma variável aleatória x, uma função f, que vai das realizações de x em outro conjunto, e vamos definir a variável aleatória f evaluada em x. Essencialmente, vai ser como vocês podem ver aqui na definição, é uma composição, e mesmo aqui no diagrama que tem a gente está mostrando que f em x é exatamente compor. Então, de fato, ele vira uma variável aleatória, formalmente. só que agora a gente vai pensar no problema contrário, imagine que você tem x e y e eu dou para você a informação do x. Você consegue sustrair alguma informação do y se eu dou para você alguma informação do x. Então, essa ideia, talvez, bem formalizada com a ideia de determinismo. Então, uma variável aleatória x determina outra y se existe uma função que vá da imagem de uma imagem de outra, de modo que y é precisamente a composição de f com x. Então, desde esse ponto de vista, se eu dou para você, você tem x e y, mas eu dou para você o valor de x, eu revelo para você o valor. Você deveria conseguir saber o valor de y só com essa informação. Ok, então, essa ideia de determinismo entre variáveis aleatórias vai ser importante na entropia. E, bom, para fazer as provas, eu acho que só vou mostrar duas coisas. eu vou mostrar dois lemas sobre entropia e em um deles vou precisar a desigualdade do Jensen. Ok, a desigualdade do Jensen em análise, ele vem com a cara da integral, mas a gente vai escrever em linguagem probabilística. ele fala o seguinte, se você tem uma variável aleatória real e tem uma função convexa, então, a esperança de J composta com X vai ser pelo menos J evaluado na esperança de X. Tem uma observação importante que acontece quando J é convexo e estricto e você sabe que essa desigualdade vire uma igualdade? Isso significa, isso implica para você que a variável X na verdade é determinística. Tudo isso é o que estou chamando de desigualdade de Jensen, toda essa informação. Então, só agora que eu vou começar de verdade a falar de entropia, mas não vou começar com a definição diretamente. Ok, existe entropia discreta e contínua. A entropia, para definir entropia contínua, é mais trabalho. A gente precisa definir um monte de coisas como álgebras, mas a entropia discreta é mais acessível para uma primeira apresentação e o que a gente vai fazer. Mas de fato existem entropias contínuas também. Então, a ideia da entropia, vou falar um pouco da história, ela vem, na verdade, da mecânica estadística e historicamente os mecânicos estadísticos estavam estudando gases e as variáveis para ele eram tipo a informação que eles queriam era a temperatura. E, bom, eles queriam entender as configurações que apareciam das moléculas que conformam o gás. Então, a gente não vai falar de gases, porque eu mesmo sei pouco de física, mas vamos a falar de probabilidades de moedas, talvez. Então, só para imaginar o conceito de entropia um pouco, imagina que você tem mil moedas, essas moedas você vai jogar relatoriamente, então, a informação que você quer é uma informação global e o número que você quer é o número de caras que você obtém. Então, a variável relatória é o número de caras, esse x, e você quer saber quantas configurações tinha para que o valor de x tenha saído um x pequeno, mais determinístico, um número entre zero e mil. Então, esse é um exercício de combinatória e, basicamente, você está imaginando que tudo é equidistribuído e o número, então, de uns que deve aparecer vai ser mil escolha x. Esse número vai ser exponencialmente grande, é tipo exponencial de x e esse log que está aqui, que é o log de mil sobre x. Então, esse número é muito grande e, de fato, essencialmente, você consegue recuperá-lo só alinhando para o exponente, a parte aqui em cima. Então, em algum sentido, você poderia só pegar essa informação sem pensar no exponente, na base, e, de fato, essas ideias simples facilita muitas contas, por exemplo, transforma produtos em sumas, divisões, divisões em restas, e por aí vai. uma coisa assim em mecânica estadística aconteceu, mas em vez de moedas eram gases, e, bom, voltando à história, então, o Boltzmann, historicamente, foi o primeiro em definir entropia, e ele estava supondo, imaginemos, com moedas, que cada moeda era justa, a metade cara, a metade coroa, então, ele define entropia como o log do número de microestados, os microestados são os resultados possíveis que você obtém de jogar todas as moedas, e uma constante que chamaram constante de Boltzmann, mas é uma constante fixa. Posteriormente, o Gibbs já tirou a hipótese de que as moedas eram justas, pensando de novo em moedas, então, se elas não são justas, cada moeda tem uma probabilidade, e ele define entropia para esse tipo de sistemas. Então, a entropia que ele define é menos a constante de Boltzmann vezes o sumatório de PI, log de PI, onde o PI é precisamente, podemos pensar a probabilidade de dar cara quando você joga a moed. É a probabilidade de cada microestado. Ok, não é muito difícil ver, mas não vou fazer essa conta, mas não é muito difícil ver que se cada PI tem a mesma probabilidade, ela fica equiprovável, e as duas quantidades que eu escrevi aqui, a de cima e a de baixo, coincidem. Então, de fato, o Gibbs, a definição dele é uma extensão da definição do Boltzmann. é o mesmo conceito, mas geral. Bom, aqui vem a parte um pouco mais controversial, talvez para pessoas de combinatória, mas a gente não fala entropia de Boltzmann e entropia de Gibbs, a gente fala entropia de Shannon. e o que aconteceu foi que o Shannon era um cara que trabalhava em teoria da informação e ele descobriu independentemente essa função de Gibbs, mas com KB igual a 1 e o logaritmo base 2, porque ele estava trabalhando com bits de informação. Então, uma vez que o Shannon descobriu isso, ele comunicou o descobrimento para von Neumann e von Neumann falou que já os físicos trabalhavam com esse tipo de números e sugeriu ao Shannon chamar de fato essa quantidade de entropia. Mas, bom, então, von Neumann falou isso para ele, mas então, de fato, essa entropia, esse conceito já existia na mecânica estadística, mas atualmente em combinatoria a gente continua chamando de entropia de chão. E existem outros conceitos de entropia que a gente não vai... Vamos fazer um adendo rapidinho? Aham. Sim. Lendo um livro que quando o Shannon contou para o professor para o Ron Neumann esse conceito, o Shannon propunha chamasse esse conceito de informação. Daí, o Von Neumann respondeu que o Shannon deveria chamar de entropia por dois motivos. O primeiro, que entropia já existe, já existia em mecânica estatística, então, era melhor chamar de nome que já existia, essa... A mesma definição que a mecânica estatística. E segundo, que ninguém sabe o que é entropia, então, numa discussão, isso sempre levaria vantagem, porque ninguém sabe o que é isso direito. de fato, agora vou tentar dizer o que é entropia, mas é bom que você fala que ninguém sabe porquê. É bom dizer isso, porque tudo vai ficar enrolado. Mas sim, exatamente essa história completa, não é? e a gente fala ainda de entropia de Shannon, é curioso. Talvez o Gibbs seja quem merece um pouco mais o nome. O Vonneg é muito inteligente, é muito bem morado, né? Sim. Sempre levar vantagem a discussão, ninguém sabe o que é isso direito. Então, se a coisa era mecânica estadística, ou da teoria de informação, por que em combinatório a gente estuda entropia? E o que acontece é que entropia faz alguns anos, talvez na década do siglo XX, começaram a aparecer resultados onde a gente aplicava entropia em combinatório. E depois começaram a aparecer mais resultados onde aplicavam em geometria, em teoria ergódica e em outras áreas da matemática. Então, de fato, entropia é um conceito muito útil e não só fica na mecânica ou na teoria de informação. Então, primeiro, talvez seja bom, como ninguém sabe o que entropia é, de fato, eu acho que é difícil definir, é melhor talvez dar a definição matemática, só tipo, eu vou mostrar é isso que está aqui, olha. Então, a entropia de uma variável aleatória X vai ser definida como a suma das probabilidades desse evento, de X dar um certo valor concreto, vezes o log do inverso da probabilidade desse evento. se alguém mais ou menos está avaliando com cuidado as contas, a entropia de Gibbs com constante 1 de Boltzmann é exatamente isso, só que aqui está escrito já não em linguagem de cada elemento, qual é a probabilidade desse elemento sair, senão a entropia está associada a uma variável aleatória. E é isso que a gente vai ficar interessado, vai ser a entropia de uma variável aleatória X. De novo, quando vocês veem sumatório de probabilidades de uma variável aleatória, isso já tem a cara de ser uma esperança, então de fato a gente consegue escrever isso como uma esperança do log e do inverso das probabilidades. E de novo, você pode falar esperança no sentido da probabilidade P ou esperança no sentido da distribuição de X. Então, tem essas três representações da mesma quantidade. Talvez uma observação é que eu vou manter a base do Shannon, que é a base 2, mas de fato a base não é muito importante, só feita em uma constante. mas eu vou pensar sempre em log na base 2. Então, só para entender, estou fazendo esperança de logs e aqui estou sumando probabilidades, mas tem a cara P log 1 sobre P. Então, aqui embaixo eu fiz alguns desenhos, só para mostrar qual aspecto que ele tem. Então, você pode ver que a função P log 1 sobre P em 0 e em 1 vai dar 0, aceitando esse convênio aqui de que 0 log de 1 sobre 0 é 0. E também tem a função log de 1 sobre P que em 1 é 0 e quando fica perto de 0 explode. Então, essa função da direita é bastante importante e se for possível seria bom lembrar essa forma que ela tem. Porque a gente vai tentar explicar um pouco o que é entropia ou pelo menos como Shannon concebeu a ideia originalmente. De fato, como já falaram seus professores aqui, entropia não tem uma só interpretação. imagino que muitos de vocês devem saber talvez 100% de vocês quem é o Terence e tal. E no blog dele, ele tem uma parte da entropia onde ele mostra as múltiplas interpretações passando até por álgebra de o que pode ser pensado como entropia. Então, de fato, seria também legal entender todas essas formas de pensar a entropia. mas na teoria da informação a gente fala de sorpresas. Então, a intuição do Shannon sobre entropia é que ele vai fazer uma esperança, uma média da sorpresa de você ver uma realização da variável aleatória x. Então, para formalizar um pouco isso, vamos pegar um evento A qualquer. A gente pode ter na cabeça que o evento A é o que x dá um certo valor e vamos a definir a sorpresa de ver realizado o evento A como o logaritmo do inverso da probabilidade de A. Então, voltando para a função que vimos antes, que acontece se a probabilidade de A fica perto de 1, ou seja, A é quase determinístico. Então, você, se vê que resulta A, você não fica muito surpreso porque era quase evidente. Então, sua sorpresa perto de 1 é 0. E se, ao contrário, a probabilidade de A é muito pequena, perto de 0, ver A é um evento muito estranho. Então, se você vê A, realmente você fica com muita surpresa. E, de fato, mentre o evento é mais estranho, vai ficando mais perto do 0, sua surpresa cresce para infinito. Então, essa é a ideia, a quantificação da surpresa. E, ok, então, de fato, a entropia vai ser a média da surpresa de que você vê uma realização de sua variável aleatória X. E se você, de novo, substitui o que falei da definição da surpresa, você recupera a definição original da entropia que está em termos de esperança. Então, talvez outra anécdota é que essa definição de surpresa pode ser axiomatizado, por que eu peguei log de 1 sobre p? Na verdade, acho que o Erdos, ou talvez o Range, eles axiomatizaram a definição de surpresa e eles mostram que essas axiomas que são bastante coerentes, excepto algum fator constante, de fato, dá a função log 1 sobre p. Então, em algum sentido, a única função boa que faz, que quantifica a surpresa algum evento é essa que estou mostrando aqui. Ok, então, para dar alguns exemplos sobre o que é a entropia de uma variable concreta, podemos pensar em a variable a moeda, mas a moeda viciada, você tem resultado cara ou 1 com p e coroa com 1 menos p. Isso é tipo um bit de informação que eu dou para você. então, a entropia, vocês abrem a fórmula, sustituem e vai dar p log 1 de p mais 1 menos p log 1 sobre 1 menos p. Essa fórmula aqui, que muitas vezes a gente chama H de p, que aparece muito em probabilidades quando a gente estuda concentração, tem essa forma de tipo de campana. E, bom, também dá para, então, tentar entender o que está acontecendo. Então, quando você, o p fica perto de 1, você sabe que sua moeda vai dar quase sempre cara, então, a entropia, a sorpresa que você vai ter é 0. A mesma coisa se p fica perto de 0, você sabe que ela quase sempre vai dar coroa, então a entropia de novo é quase 0. Quando você tem a maior surpresa é quando a moeda é justa e você não sabe qual vai sair. Então, isso é quando p é 1,5, você não sabe, então a surpresa de ter um valor específico é a máxima possível. Nesse caso, vai dar 1. ok, agora a gente pode pensar já não em uma moeda senão em um dado. Vamos pensar que o dado é justo. você faz de novo conta e agora vai ter que a entropia do x então, como ele é justo, você pega o valor de 1 até 6 uniformemente e a entropia de x é o log do tamanho da imagem do x. Essa fórmula daqui é muito importante porque é a primeira vez quando você tem essa entropia da variável aleatória uniforme ser o log do tamanho dos possíveis valores que ele toma. É a primeira vez que aparece a conexão entre contar um conjunto, você está contando o conjunto da direita e o conceito de entropia que a gente está vendo desde o ponto de vista da teoría da informação. Então, essa fórmula simples que está ali que conecta essas duas coisas é o ponto de partida para as aplicações de entropia na combinatoria. Agora, talvez, de novo, vou parar um pouquinho e vou perguntar quanto de teoria de grafos vocês já fizeram? Vocês, tipo, sabem definições básicas sobre um grafo, emparelhamento, graus, arestes? É tranquilo se eu, tipo, falo rapidinho não faço muito detalhe? Ok. Talvez fosse bom lembrar qualquer emparelhamento, não? Ok. Então, vou, talvez, falar, mas... Então, vou gastar um tempinho para lembrar disso. Mas não vou falar aqui um grafo, então. Ok. Você tem um grafo. eu vou denotar o grafo por G. Ok. Esse, puse três, puse duas estrelas porque não é trivial. E eu vou usar pelo menos duas vezes esse exemplo. Talvez três. Então, no exemplo três, a gente vai pegar um grafo G. Você pode pensar que ele está fixo. e o que a gente vai querer é contar. Contar dentro do grafo G. Então, primeiro, vou definir o que é um emparelhamento. Um emparelhamento, a gente pode pensar que é uma coleção de restas do grafo, mas de modo de que eles não são incidentes. Ou seja, eles não têm um vértice na intersecção. E você fala que o emparelhamento é perfeito se a união dessas arestas que você pegou do emparelhamento é tudo o conjunto de verdes. Então, só para dar uma ilustração, aqui eu pego um grafo G e fiz dois emparelhamentos. O primeiro que está aqui, talvez com com azul ou com verde. Acho que é todo altônico, mas ok, não sei diferenciar. Então, aqui temos um emparelhamento, eles não têm vértices em comum e eles estão cobrindo todos os vértices, ninguém está solto. Mesmo aqui, são dois diferentes emparelhamentos, mas satisfazem as duas condições, não têm vértices em comum e cobram todos os vértices do grafo. Então, o que a gente quer contar? A gente quer contar, dado um grafo G, quantos emparelamentos tem o grafo G? é um problema difícil. E a ideia seria em algum momento, não agora, mas em algum momento ver como a gente estima esses números usando entropia. mas por enquanto vamos a conectar com a entropia. Então, para mim, meu espaço que eu vou fazer o sampling, a amostra, vai ser o conjunto de emparelamentos, todo o conjunto, que eu vou chamar de M estrela G. Então, M estrela G é um conjunto, cada elemento é um emparelamento perfeito de G. Ok, voltando à notação de variáveis aleatórias, esse vai ser o espaço onde minha variável aleatória X toma valores. Então, eu vou chamar isso de de X. Só para voltar à linguagem que estávamos usando. E, ok, de novo, então, minha variável aleatória X vai ser simplesmente eu vou sortear um elemento e o meu sorteio vai ser justo, ou seja, vai ser uniforme para cada elemento de X. Então, como o X está sendo escolhido no conjunto dos emparelamentos perfeitos e ele é escolhido uniformemente, a gente já viu que a entropia do X vai ser exatamente o log da contagem dos emparelamentos. Então, isso sugere para você que se você consegue estimar a entropia, você consegue estimar o número de emparelamentos, pelo menos no expoente. Então, toda a teoria que a gente faz geralmente de entropia em combinatoria é para tentar estimar essas entropias de variables escolhidas uniformemente. Então, o primeiro passo, talvez, é que uma vez que você tem a entropia de uma variável aleatória X, você não vai calcular ela abrindo o sumatório das probabilidades dos logs dos inversos. Essa não é a estratégia. A estratégia é uma coisa mais interessante. imagina que sua variável aleatória X ela está, assim como as machines ou as moedas ou os gases, ela é uma informação muito geral, muito complexa, difícil de entender. Então, o que a gente vai fazer é a variável aleatória X vamos tentar descrebir ela em pedaços pequenos da informação. Então, em algum sentido, a gente vai tentar gerar a variável aleatória X como um vector de variáveis aleatórias, onde cada coordenada que também é uma variável aleatória é mais fácil de entender individualmente. essas pequenas informações podem ser estimadas ou computadas e depois vamos tentar recuperar toda essa informação e levar toda essa informação para a variável aleatória X que a gente queria entender. então, de novo voltando para o exemplo 3 então, cada vez que você sorteia o X você obtém um match mas um match ou um emparelamento você consegue conhecer tudo sobre cada emparelamento só sabendo a seguinte informação você pergunta você dá uma resta do grafo G e você pergunta essa resta está no match ou não se está você coloca 1 e se não está você coloca 0 e assim você consegue saber se você dá toda essa informação você consegue saber quem é o match ou o emparelamento então o que a gente vai fazer é usar essa estratégia para decompor a variável aleatória X como um vectório então para cada para a variável aleatória X e para cada resta a gente vai definir uma nova variável aleatória X de E que vai dar 1 se E pertence a X e vai dar 0 se não pertence então em algum sentido o que a gente falou diz que dar a variável aleatória X ou dar o veitor o veitor X de E para cada resta E do G é a mesma coisa então para formalizar essa ideia de que tanto dar o X como dar o veitor o veitor X de E para cada resta E do grafo a gente vai usar essa ideia de determinismo que falamos antes que em algum sentido determinismo fala que duas variáveis são equivalentes José o o perguntou se isso é uma espécie de truncamento na verdade é uma decomposição imagina que a variável aleatória é um objeto complexo como um animal sei lá um bicho e a gente está aliando só as partes mas tentando recompor tudo mas localmente só as partes a ideia de truncamento na verdade é quando você sabe que às vezes você dá azar e a variável aleatória fica muito grande por exemplo e você quer ignorar esse tamanho muito grande você separa essa coisa você trunca a variável nesse momento mas a gente não está ignorando ainda nada estamos considerando tudo como um não sei se quebra a cabeça não uma coisa assim falam você tem quebra falam quebra cabeça talvez aí se está olhando para cada pedacinho e depois vamos a reconstruir tudo vale ok eu estava aqui ok então o que eu quero mostrar no fim que eu vou fazer agora é mostrar que se eu tenho duas variáveis x e y e eu sei que x determina y no sentido que a gente falou antes e que y determina x então de fato a entropia de x e de y é a mesma rosa volta uma página essa parte tudo bem mudou ok então o que eu quero então mostrar de fato a conclusão que quero chegar no lema 1 é que se eu sei que uma variável aleatória determina a outra e vice versa as entropias são as mesmas então se desde o ponto de vista da teoria da informação se duas variáveis aleatórias se determinam entre si elas são as mesmas não tem diferença isso não é verdade em probabilidades em probabilidades você não pode simplesmente ignorar como a variável aleatória toma os valores eu preciso por exemplo x se é real x cubo eu não posso dizer que elas são as mesmas mas desde o ponto de vista de entropia eu posso dizer sim e é uma vantagem muito forte que diferencia com probabilidades um primeiro curso de probabilidades então para formalizar isso que falei eu vou enunciar o lema 1 e vou provar ele é muita conta mas vou tentar mesmo provar para que pareça que estou fazendo matemática então se x determina y isso quer dizer que y é uma função de x isso implica que a entropia de x é igual ou maior do que a entropia de y ok então vamos provar isso primeiro e a prova vai ser então a seguinte aqui acho que só vamos fazer contas mesmos então a gente tem que tomar muito cuidado só olhando as contas então y vai ser f de x esse é por data do lema vai ser a data e agora a gente vai tentar relacionar essas duas entropias então a entropia está em função da distribuição então a gente primeiro vai tentar relacionar as distribuições então a probabilidade de y tomar um valor particular y pequeno vai ser igual por definição que a probabilidade de f de x ser igual a y que a gente pode reescribir como a probabilidade de x pertencer a pré-imagem de y então pré-imagem de y a gente pode abrir e simplesmente podemos abrir como uma suma de todos os x que estão na pré-imagem da probabilidade de x tomar esse valor particular x pequeno então a gente já relacionou a distribuição do y com a distribuição do x x coisa em particular que é importante para obter essa desigualdade é notar então que a probabilidade de y da variável aleatória ser igual a y pequeno é maior ou igual que a probabilidade de x ser igual a x pequeno sempre que o x está na pré-imagem do y então a gente vai usar 1.1 e 1.2 para fazer estimativa então entropia de y é tudo isso que está aqui onde y pequeno está variando em y a imagem é tudo y x mas é para escrever é mais fácil fazer assim mas quando uno fala tudo fica com a mesma palavra então por 1.1 a gente vai substituir isso estamos substituindo a distribuição de y pela suma de distribuição de x e por 1.2 o log do inverso da probabilidade de y vai ser limitado pelo log do inverso da probabilidade de x é por 1.2 e isso é verdade porque a gente estava sumando os x que estavam na pré-imagem de y precisamente mas então agora você está percorrendo cada y e por cada y que você percorre está percorrendo todas as pré-imagens do x e se você então faz essa percussão percolação então você vai cobrir todo o espaço de valores de x então de fato isso vai ser a suma das probabilidades x log e o inverso da probabilidade que é precisamente entropia então você conclui que a entropia de y é menor ou igual que a entropia de x então esta prova é mais fazer contas mas o importante é o seguinte corrolário se x determina y e y determina x você tem que a entropia de x é maior ou igual que a entropia de y e que a entropia de y é maior ou igual que a entropia de x portanto as entropias são iguais então é o ponto de partida talvez que muda a história com probabilidades quando você tem que duas variáveis aleatórias se determinam uma com a outra a entropia mesma então voltando para o exemplo 3 tanto x como x e quando você percorre o e todas as arestas um determina o outro se você sabe quem é o x quem é o machine você sabe quem é x de e para cada e e se sabe quem é x de e para cada e você sabe quem é x então pensar em x e pensar no vector x de e quando e são as arestas de g é a mesma coisa desde o ponto de vista de entropia então isso é precisamente o que está escrito aqui mas tem então era precisamente a entropia tem muitas definições o lema 1 e as consequências dele sugerem que é conveniente pensar também na entropia como quantidade de informação de uma variável aleatória se você imagina que a entropia de x mide a quantidade de informação que a variável aleatória tem e você sabe então que x determina y se x determina y você espera que a quantidade de informação de x seja mais grande que a quantidade de informação de y e o lema 1 fica trivial falando então de fato em muitos momentos a gente vai pensar em entropia não como uma esperança da surpresa sino como uma quantidade de informação intrínseca da variável aleatória vamos dizer é uma segunda interpretação ainda mais ligada com teoria da informação o segundo resultado que eu queria falar para vocês é sobre entropia máxima e acho que esse seria já o último resultado então já tínhamos visto que quando você pega a variável aleatória uniforme o que você tem o log do tamanho dos possíveis resultados se você é um log de uma contagem mas que uma variável aleatória uniforme uma variável aleatória uniforme quando imagina que é muito grande o espaço dos possíveis resultados e ele é uniforme você é tão justo que você não sabe qual é o resultado que vai dar então cada se é muito grande esse conjunto qualquer resultado é muito pouco provável dentro desse nessa distribuição agora se você pensa na medida de dirac por exemplo que ela é um para um solo valor e zero para os outros ou algo aproximado a medida de dirac é só saber saber qual é o valor dessa variável aleatória não tem muito interesse não dá muita informação porque você sabe que quase certamente vai dar um certo valor em algum sentido isso fala para você você espera talvez que se você pega todas as variáveis aleatórias que tem um certo espaço de possíveis valores fixos a que tem entropia mais grande ou seja a surpresa mais grande ou a quantidade de informação mais grande é uniforme e isso é conhecido como resultado de entropia máxima então fixado seu espaço de realização é chi qualquer variável aleatória que está definida ali a entropia é menor ou igual que o log do tamanho do chi e de fato só acontece igualdade quando sua variável aleatória que você pegou tem distribuição uniforme então esse é um resultado que a gente usa muito uma vez que você divide uma variável aleatória muito complexa em pequenos pedaços pode ser útil estimar cada pedaço usando entropia máxima por exemplo então mas a filosofia a ideia geral do resultado é essa a entropia máxima é atingida na variável aleatória uniforme então a prova aqui a gente vai usar o Jensen então aqui não é só conta um pouquinho talvez um pouquinho mais interessante então vamos escrever a entropia não como a suma das probabilidades não senão como a esperança pensando na distribuição do x do log de 1 sobre a probabilidade desse valor ser sorteado então agora vamos pensar na função que está aqui dentro da esperança essa função é log de t e o log está sendo evaluado na variável aleatória 1 sobre p de x a gente está pensando em 1 sobre p de x como uma variável aleatória porque você está sorteando x então fdt está desenhado aqui a partir de 1 ela é côncava e ela é estritamente côncava então a gente falou de Jensen para convexo para côncavo é a mesma história mas mudando o sinal então a gente vai aplicar Jensen imediatamente e vamos a trocar log por esperança só que com o custo de menor igual então entropia de x vai ser menor igual que o log da esperança dessa variável aleatória que estava aqui dentro e agora sim vamos abrir a esperança e pode ver que simplesmente fazendo contas as coisas cancelam fica uns e o que você tem dentro é simplesmente o tamanho do chi então é imediato pelo Jensen que a entropia de x vai ser menor ou igual que o log do tamanho do chi a parte talvez um pouquinho mais interessante ainda é imaginemos que temos igualdade se temos igualdade estamos dizendo que também aconteceu igualdade no Jensen se acontece igualdade no Jensen e a função que você pegou é estritamente côncava então ela é determinística só que a função aleatória que a gente estava pegando era 1 sobre p de x e a gente está dizendo que isso é constante sempre é determinístico sempre isso quer dizer que a probabilidade de x é a mesma para todos os x ou seja equiprobável portanto a variable aleatória x é uniforme tem distribuição uniforme então esses dois resultados são os mais importantes em uma primeira oleada na entropia então primeiro é o resultado sobre que duas variables aleatórias que se determinam são a mesma coisa desde o ponto de vista de entropia e a outra é que a entropia de uma função aleatória é maximizada na distribuição uniforme bom o que segue então aqui estou fazendo um resumo das coisas que deveriam seguir o que estou falando que eu pretendia fazer mas não vai dar então tem muitos conceitos complicados como a divergência distâncias aplicações complexas mas mesmo numa primeira visita ao conceito de entropia a gente deveria ver também o que é entropia condicionada tem outros teoremas como a regla da cadeia e subaditividade que estão ligados com esse quebra-cabeça que falei antes e também tem outro conceito que se chama de informação mútua que ele fala que quando você tem duas variáveis aleatórias você pode falar de qual é a informação em comum que elas tem e quanto mide essa informação todos esses conceitos que parecem meio difíceis de entender podem ser facilmente pensados quando você interpreta a entropia como sendo um conceito tipo cardinalidade na teoria de conjuntos então essa é outra interpretação da entropia já não surpresa já não quantidade de informação senão mais ligado com cardinalidade interior de conjuntos e por por isso tem esses diagramas aqui como se foram conjuntos por exemplo a entropia condicionada é como a diferença a regla da cadeia é tipo subaditividade em cardinalidade e a informação mútua é como a cardinalidade da intersecção então bom seria bom em algum momento se for possível chegar a ver esses conceitos e depois de ver essas coisas de fato a gente conseguiria ver aplicações tanto em combinatória como em computação tem aplicações também na área de computação mesmo mas bom acho que por enquanto vou parar aqui então é isso obrigado obrigado